Olá, está começando mais um WTN Saúde, eu sou o Luiz Oliveira. O nosso convidado de hoje, o Dr. Michel Zelaketti, é ginecologista, vai falar sobre mioma. Tudo bem, doutor? Prazer em ter você aqui. Tudo bem? Me conta, o que é mioma, doutor? Na verdade, mioma é um tumor benigno que dá no útero das mulheres. Certo. E ele, o mais importante dizer que o mioma não se transforma em câncer. Isso é uma dúvida muito comum, né? É, exatamente. E fala, qual a prevalência do mioma? O mioma hoje, ele estima-se que em até 80% da população feminina na idade fértil, ele aconteça. Vai aparecer, vai ter o mioma. Exatamente. Só que desses 80%, a gente acredita que até 20% das mulheres com miomas vão ter algum tipo de sintoma durante a sua vida reprodutiva. Embora 80% das mulheres venham a ter mioma, só 20% apresentam sinais e sintomas. A grande maioria vai ter mioma, não vai sentir nada e muitas vezes nem vai saber que teve mioma. Se sabe qual é a etiologia do sintoma, sabe-se como ele, de onde vem? Na verdade, os miomas, assim, não se sabe a etiologia correta, mas já descobriu-se o gene que pode desencadear o mioma. Já existe um gene próprio do mioma, onde praticamente todas as mulheres têm. Mas por qual motivo esse gene desencadeia a formação do mioma, não se sabe. O que a gente sabe é de alguns fatores de risco para que aconteçam os miomas. O principal fator seria o fator familiar, por conta da parte de alergia, então. Mulheres da raça negra têm maior predisposição a ter miomas também. E mulheres que nunca engravidaram, que a gente chama de nulíparas, né? Mulheres que nunca engravidaram também têm uma chance maior de ter miomas. Quais são os tipos de miomas? Existem vários tipos de miomas, não só por conta da localização, como por conta também da vascularização desses miomas. Existem os miomas, todos os miomas, na verdade, eles crescem e nascem na cabada, no miométrio, que seria na parede do útero. No músculo do útero, né? No músculo do útero. O útero é um órgão basicamente muscular, né? E aí, ali é o nosso referencial. A partir dali, a gente vai definir qual é o tipo do mioma. Se o mioma está mais externo a essa parede do útero, a gente chama de miomas subserosos, que são da parte mais de fora mesmo, que são cobertos apenas pela serosa do útero. Então, estão imediatamente abaixo da serosa. Então, exofíticos, né? Eles estão protusos para fora. Esses miomas subserosos mais para fora ainda do útero, eles podem ser os miomas pediculados, unidos pelo útero, somente por um pedículo, por uma ponte vascular, uma ponte contendo os vasos sanguíneos. Tem os miomas que estão na parede do útero, que são os miomas intramurais, intra, dentro, muro, parede. Então, são os miomas intramurais. Bem no meio da musculatura. Da musculatura. E tem os miomas também que estão dentro da cavidade uterina, perto do endométrio, são os miomas submucosos. Certo. Ainda tem um outro tipo de mioma, que são os miomas que atravessam toda a parede do útero, que estão tanto na parte submucosa quanto na parte subserosa, que a gente chama de mioma transmural. Aquele que atravessa toda a parede. Tanto para um lado quanto para o outro da parede. Exatamente, tanto a parede. Quais são os principais sinais e sintomas que o mioma... O que o mioma incomoda? O principal sintoma do mioma seria o aumento do volume do útero. Certo. E esse aumento do volume do útero pode levar ao aumento do volume do abdominal, pode levar também a um peso. A mulher pode sentir um peso no baixo ventre, um peso no pé da barriga. Pode causar dor. Pode causar dor, principalmente dor no período menstrual. Certo. Pode levar a dor também antes da menstruação e dor durante a relação sexual. Certo. E os miomas também podem levar ao aumento do fluxo menstrual, que a gente chama de... Pode ser o hiperfluxo menstrual. Certo. Ou hipermenorreal. Aumenta o tempo ou o volume de sangue? Como também o número de dias da menstruação. Certo. Como essa mulher se percebe? Como é que você dá o diagnóstico de um mioma? O diagnóstico de mioma, ele é feito, assim, basicamente no exame físico, no exame ginecológico, através de um toque vaginal. As mulheres costumam dizer assim, ah, eu faço preventivo todo ano e o médico nunca viu que eu tinha mioma. Certo. Na verdade, o preventivo não diagnostica mioma. Na verdade, o preventivo, realizando-se o toque vaginal após a colheita do preventivo, pode sim identificar um mioma. Só que no toque vaginal, geralmente só se identifica miomas acima de 3 a 4 centímetros. Então, miomas menores já é identificado através de um exame de ultrassonografia. Certo. De preferência, uma ultrassonografia transvaginal, que é mais precisa do que a ultrassonografia pélvica, que é feita através da parede do abdômen. Certo. E a partir daí, a gente tem outros exames, os exames mais sofisticados, que quando a gente tem a intenção de realmente preservar o útero, que seria o exame de ressonância magnética, que é o exame onde a gente vai ter a definição não só da localização do mioma, como em relação à vascularização do mioma, miomas que recebem muito sangue, miomas que recebem pouco sangue, ou até mesmo miomas que já têm algum tipo de degeneração. Como você fala na tentativa de preservar o útero, vamos falar de tratamento. Existe alguma modalidade não para tratar? Porque a esterectomia é uma principal indicação de tratamento do mioma. A principal e mais tradicional indicação de tratamento dos miomas sempre foi a retirada do útero. Sempre foi a esterectomia, que é a retirada do útero. A retirada do útero sempre foi essa a indicação, por quê? Porque não existiam outros métodos de diagnóstico onde a gente pudesse, com uma certeza maior, dizer para aquela mulher, esse útero pode ser preservado, esse útero vai ser preservado. Então, por conta disso, tradicionalmente, sempre foi indicada a esterectomia. Além do mais, a escola do ginecologista, a tradicional do ginecologista, sempre foi aquela mentalidade de que o útero só serve para dar filho e depois que ele dá filho só serve para dar câncer e para dar doença. E aí tem esse conceito de esterectomizar, mas é uma mutilação. Exatamente, né? Tanto que existem livros na década de 70, para leigos nos Estados Unidos, que são livros, assim, tudo sobre esterectomia, tudo que você precisa saber sobre esterectomia, incentivando a retirada do útero. Só que hoje, na mulher moderna, ela já não quer mais esse pensamento, quer para se preservar mais. A conduta hoje é mais conservadora, então. A conduta hoje é mais conservadora, tanto que hoje é possível o tratamento dos miomas sem a necessidade de retirar o útero. E por conta das diversas opções que a gente tem. Não precisa a gente fazer um corte na barriga para poder retirar o útero. Hoje a gente pode tratar um mioma através até mesmo de cirurgia para retirar os miomas, cirurgias minimamente invasivas, ou até mesmo através de técnicas onde a gente nem precisa abrir a barriga do paciente. Certo. Quer dizer, fora a videolaparoscopia, que é a minimamente invasiva, você fala da cirurgia tradicional, que é uma cirurgia convencional. A cirurgia tradicional, que seria por laparotomia, que seria abrir o abdômen. Você faz a miomectomia, na verdade. Isso, a miomectomia, a retirada do mioma e preservação do útero. A miomectomia pode ser de três tipos. Por laparotomia, barriga aberta, como se fosse uma cesariana. Por laparoscopia, com três furinhos na barriga, um no umbigo e outros dois. E por esteroscopia, que seria por dentro do colo do útero. É uma cirurgia endoscópica. E a gente, dali, retiraria o mioma. Nesse caso, seria somente os miomas submucosos. Os submucosos. Os subserosos são mais fáceis de tirar por via aberta. Exatamente, por via aberta ou por laparoscopia. Mesmo os transmurais, você pode indicar? Mesmo os transmurais, que aí a gente prioriza sempre, não só a retirada do mioma, como também a reconstrução daquela parede do útero, para que a mulher possa gestar sem problemas para a gravidez. Essas dúvidas que as pessoas têm, que o mioma atrapalha na gravidez, o mioma, ele tem um componente hormonal, ele é hormônio independente, né? Sim. O mioma, ele pode atrapalhar na gravidez, sim. Primeiro, ele pode atrapalhar para a mulher engravidar, né? A mulher, para ela tentar engravidar, o mioma, ele pode não só estar ocupando a cavidade uterina, então ali ele pode estar num lugar onde funcionar como um dio dentro da cavidade uterina. Atrapalha o leito lá, onde não consegue haver anidação, né? Ele pode também estar comprimindo as trompas, né? Dificultando o encontro do espermatozóide com o óvulo, para aí haver a fecundação. Também pode ter, os miomas podem prejudicar a fertilidade quando existem vários miomas distorcendo todo o útero, né? O útero estando todo distorcido, distorcendo a cavidade uterina. Miomatose uterina, né? É o que a gente chama de miomatose uterina, quando existem vários miomas volumosos. Mesmo nesse útero você consegue fazer uma cirurgia conservadora? Sim, muitas vezes sim. Lógico que às vezes a gente precisa de técnicas que auxiliam, que tornam factível a retirada desses miomas sem o risco da retirada do útero. Existe alguma tática de tratamento independente de cirurgia? Sim, existem outras táticas que seriam até menos invasivas. Uma delas é a embolização de mioma. O que a gente faz? Na verdade, a embolização do mioma, a gente faz um cateterismo da artéria uterina, onde ali a gente injeta umas partículas que vão ocluir as artérias que nutrem os miomas. Com isso, a gente vai interromper o fluxo de sangue do mioma. Vai matar o mioma. O mioma vai morrer de fome. E aí ele começa a reduzir de tamanho, no período de até um ano ele vai reduzindo de tamanho, podendo reduzir em até 50% o volume dele. O bloqueio hormonal seria um tratamento também? O bloqueio hormonal seria os análogos do GNRH, que a gente faria o bloqueio hormonal, mas sempre com o intuito para uma cirurgia depois, não como tratamento definitivo. O bloqueio hormonal com o análogo do GNRH nunca é um tratamento final, sim uma ponte para poder possibilitar... Principalmente se o paciente tem a intenção de engravidar um momento. Exatamente. Facilitaria a cirurgia. Então a gente geralmente usa o análogo do GNRH por um período de três meses. E após esse período a gente tem a redução dos miomas. Isso facilitaria, tornaria possível uma cirurgia da retirada dos miomas com maior chance de preservar o útero, diminuindo o sangramento intraoperatório, melhorando até o estado anêmico da paciente prévia à cirurgia. Muitas pacientes podem desenvolver anemia pelo fluxo menstrual. Aumentado, né? E a embolização do mioma também tem um efeito muito parecido com o análogo. Certo, certo. Porque é temporário eventualmente, né? É, o análogo é temporário. Agora a embolização é um efeito mais duradouro, um efeito que hoje a gente tem estudos aí de três a cinco anos de acompanhamento, onde os miomas não cresceram, os sintomas de sangramento das mulheres foram em torno de... a melhora dos sintomas foi em torno de 98%. Ah, e eventualmente então pode ser tratamento definitivo, né? Exatamente, né? Tanto que a embolização, na verdade, ela surgiu na intenção de preparar aquela mulher para uma miomectomia com menor risco de esterectomia. Certo. Só que, o que aconteceu quando o doutor Ravinar, lá na França, fez a embolização para os miomas, ele falou para as mulheres assim, olha, a gente vai embolizar seus miomas, vamos reduzir, e depois a senhora volta para a gente fazer a retirada dos miomas. Aí ele fez a embolização e nenhuma paciente voltou. Ele percebeu que não precisava mais operar. Aí ligando para as pacientes, ele falou assim, olha, as pacientes, eu não quero mais operar porque melhorei no meu sangramento, o meu volume abdominal diminuiu, e aí acendeu aquela lâmpadazinha, opa, será que é um... É um tratamento definitivo. Tanto que a gente pode usar a embolização tanto para preparar para uma miomectomia, quando apesar da redução dos miomas, aquele útero continua distorcido e prejudicando uma gravidez. Aí a gente prepara ele com uma embolização e depois retira os miomas. Ou então com um tratamento definitivo. Conclusão, o mioma não é um bicho de sete cabeças, o mioma não se transforma em câncer, e as mulheres têm que estar atentas para isso. Qual o recado que você pode dar então para as mulheres que estão nos ouvindo aqui? Olha, o principal recado é assim, é que elas... Existe chance de preservar o útero, tá? O mioma não é igual a retirado do útero. Existem maneiras de preservar o útero, e o que o mais importante é saber o que a mulher quer. O mais importante é saber o que ela quer e o que é o atendimento humanizado. O atendimento humanizado é justamente isso. A gente identificar quais são os desejos e aspirações daquela mulher, e a partir daí traçar um planejamento terapêutico de acordo com aquele desejo. Se é um desejo de engravidar, ou se é simplesmente um desejo de não querer operar, simplesmente um desejo de não querer abrir a barriga. Então muitas vezes isso é o principal foco. E se quiser mais alguma informação sobre os miomas, eu tenho o portal do mioma na internet. Qual é o portal? Que é o portaldomioma.com. Ali é como se fosse um formato de blog, onde eu tiro muitas dúvidas de pacientes. Qualquer pessoa pode entrar e conversar. Qualquer pessoa pode acessar, pode fazer perguntas. E também tem o site do Centro de Mioma, que é centrodomioma.com.br, e ali pode também até fazer contato telefônico com a gente. Obrigado pela sua presença aqui. Tá ok. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.